Vamos para Recife, com fé em Jesus, nós vamos falar com isso. Ele saiu de casa? Peraí, peraí, isso deve ser um cenário, não, deve ser um cenário, isso é papel de parede. É um telão, é um telão, é um telão, é um telão, né? Dê uma andadinha aí, pelo amor de Deus, vá, passe a mão assim, passe. Olha, e tem um cursor, tem um cursor sobrevoando a casa dele, um cursor, a setinha, olhe lá. Gente, olha, olha, gente, vocês viram o que eu vi? É um contato imediato de terceiro grau. A setinha estava apontando para ele, o que será aquilo? Será o assessor do deputado Ventão? A setinha apontando para ele? Será? O deputado Ventão é aquele que queria tomar a força, o Hospital de Animais lá em Recife. Sabe, queria tomar a força. Ele bancou, ele bancou não, ele subornou o secretário, foi, boa noite, Gust, Ricardo, 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 boa noite, Ricardo. Fala aí, Super Siqueiro, uma ótima noite para você, para todo mundo que acompanha o Internacional. Não, não, papel de parede não, Siqueiro, eu estou aqui ao fundo, eu estou exatamente aqui na sede da Rede TV Recife, o escritório que a gente tem aqui no bairro de Santa Amaro. Aqui ao fundo, a avenida H. Menon Magalhães, que liga o sul ao norte da cidade, né? Liga de Olinda até Boa Viagem, e aí por conta desses problemas com o Skype que está dando, por conta da internet, ontem em Recife choveu praticamente em seis horas, o que era previsto para dez horas, e aí já viu, ou para dez dias, aliás. E aí já viu, né, Siqueira? E aí o sinal ficou pior que nunca, e a gente veio para cá para tentar fazer pelo 4G, mesmo com um microfonezinho. Estava com saudade desse microfonezinho aqui, Siqueira. Siqueira, valeu! Ele me ouve, só um minutinho, Ricardo, ele me ouve. Tem retorno, tem? Ô, Ricardo, é verdade, é verdade que o assessor do Ventão ligou para você? Ligou. E o que é que é? Ligou sim, querendo direito de resposta, eu falei, olha, eu sou apenas um funcionário, sou um funcionário da casa, e a ordem que eu tenho dos meus superiores é que você procure o departamento jurídico para você ter o seu direito de resposta, né? E aí foi o que eu falei para eles, eles estavam desesperados na sexta-feira, querendo falar com você. Ei, me disseram, me disseram, que ele se aproveita porque ele é, ele é genro do desembargador, então, é, ele disse, ei, psiu, eu sou genro do desembargador. Eu tenho certeza que o desembargador não concorda, não comunga e não aceita esse tipo de coisa. Eu tenho certeza absoluta. O desembargador, ele é de uma família tradicional em Pernambuco, super respeitada, super respeitada, todo mundo tem um carinho por ele. Eu, eu não vou nem ligar o nome dele ao senhor, com respeito ao senhor, mas o Ventão, diz que arruma problema, há muito tempo que ele arruma problema, só anda cheio de segurança, é, só anda de segurança e bate no peito. Se mexer comigo, meu, eu sou, meu, meu sogro é desembargador. Eu acho que ele tem vergonha de ter você na família. Pois não, Ricardo? Eu, eu, inclusive, eu recebo muitas denúncias pelo, pelo, pela nossa, pelo direct do, das redes sociais, do Instagram, é, pessoas que pedem para não ser identificados, mas que vão mandar algumas documentações provando que, realmente, não há esse comprometimento todo, não, com a causa animal. Segundo essas pessoas que são ligadas a essa causa animal e que têm medo de represálias e, às vezes, que tentaram algum tipo de denúncia contra o deputado, sofreram represálias, foram até, enfim, ameaçadas de várias coisas. E aí, eles morrem de medo, mas vai chegar até nós algumas documentações com provas e a gente, eu vou mandar para você e aí é com você, Siqueira. Super abraço, beijo. Quer dizer, eu me viro, né? Aí é com você, né? É, aí, Siqueira, te arromba aí, né? Olha, te lasca, Siqueira, não é? É, aí é com você. Obrigado, meu amigo. Que gentileza. Tão bom, meu colega. Você que é um parceiro, te arromba aí. Aí é com você, não é? Olha, o Ventão, o Ventão, ele é desaforado. Ele já mandou o colega dele, dentro da Assembleia, tomar naquele canto. Ele fez foto comigo, dando o dedo. O outro dedo, tá? Esse é o mais bonito. Ele dando o dedo. Ele é, e é filho de professores. Eu tenho certeza que o pai e a mãe devem ter uma decepção muito grande. Porque o pai e a mãe professam e o filho fazem tanta maloqueiragem, que é papel de moleque. O bom deputado, Ventão, é que nós já temos a sua música de campanha, porque eu vou para Recife fazer campanha contra o senhor de graça. Eu e meu elenco, pega o nosso aviãozinho, vai para Recife, eu tenho onde ficar e o senhor não tem que mexer comigo, não. Não entende. Você é doido, mas não é doido, não. Você tem um nariz grande. Você é Ventão. Narigão. Narigão. Nós vamos para Recife, eu vou fazer campanha de graça contra o senhor. Vou mostrar tudo o que é que o senhor vem fazendo. ameaçando médicos veterinários, subornando o secretário, só plantando miséria. Mas é como o senhor mesmo disse, quem é doido de mexer comigo? Eu sou gênero do desembargador. Eu tenho certeza que o desembargador não comunga e nem participa dessa sua molecagem. O senhor é um moleque. O senhor não. Você é um moleque. Eu peço até desculpas aos deputados, que ainda tem gente boa ainda. Eu acredito ainda na política do país. Ainda tem gente boa. Aos deputados de Recife, Pernambuco. Da minha querida Pernambuco. Homem, afaste-se. Se afaste dele. Se afaste. Ele queima o nome de vocês. Se afaste. Ventão. Ele queima. Queima ou não queima? Queima! Aos deputados de Recife.